Neroa aqui, galera! Beleza? Vem com vocês! Como vocês estão? Hoje eu vim explicar o que que aconteceu lá com a conta do meu hospital, né? Não sei se vocês lembram lá, alguns meses atrás eu fui parar no hospital, né? E aí veio aquela continha básica, né? Vou até mostrar aqui de novo pra vocês. Aqui, ó, a quantia do hospital, né? Se você não viu o vídeo do hospital ainda, vou deixar ele aqui no... Vou deixar ele aqui em cima, que vai aparecer aqui na descrição, beleza? Pra você ver lá como que foi, né? Por que que eu passei mal e tal, né? Blablabla... Anyway... Então, hoje eu vou explicar como que eu fiz pra aplicar pra um programa de caridade que tem aqui nos Estados Unidos, né? Em alguns hospitais, não são todos, né? Porque os hospitais são particulares, né? Esse hospital que eu fui chama University Hospital, né? É um hospital universitário, né? Como o nome já diz... E lá eles têm esse programa que chama Charity Care, né? Um programa de caridade, né? Como o nome já diz aí, né? Então, eu vou explicar pra vocês como faz pra aplicar, né? Esse programa aí, como o nome já diz, é de caridade. Ou seja, tipo, é pra... Ou abater algumas parcelas, né? Pra abater um pouco do valor, né? Digamos assim, da sua dívida. Ou simplesmente eles pagarem pra você a dívida que você tem com o hospital, né? Ou seja, de caridade. Vamos lá. Eu apliquei pra esse programa, então eu acabei não pagando, né? Essa dívida, né? Vamos adeus, né? Porque, mano, quase 4 mil dólares de hospital ninguém merece, né? E, mano, eu sou pobre, velho. Não sou rico pra pagar um bagulho desse, né? É muito caro. Então, eu vou explicar agora como que faz pra aplicar, né? Primeira coisa. Primeira coisa. Você tem que ir no departamento financeiro do hospital pra marcar um appointment, né? Pra marcar um encontro aí, um apontamento, né? Pra você poder conversar com alguém lá do financeiro, né? Então, a primeira coisa é isso. Você vai no hospital, procura o departamento do charity care do hospital que você foi, né? E marca um appointment, né? Uma consulta, né? Um encontro lá pra você conversar, né? Aí, feito isso, você vai marcar um dia lá. Aí, no dia, você vai conversar com uma pessoa, né? Não, vai conversar com a linija, né? Não, não. Você vai conversar com uma pessoa responsável lá e ela vai te pedir alguns documentos, né? Primeiro, ela vai fazer um monte de perguntas pra você, tipo... Onde você mora? Se você trabalha? E se você trabalha quanto você ganha? Se você trabalha full time? Se você trabalha part time? Se você é casado ou não, né? Esse tipo de perguntas, assim. Nesse dia, eles vão pedir alguns documentos pra você. No caso, pra mim, pediram comprovante de residência. Como eu sou casado, pediram a certidão de casamento. Pediram também comprovante de trabalho, né? No caso, um trabalho registrado, né? Então, eles pediram pra mim fazer uma cartinha, né? Você pode fazer de próprio punho ou no computador, né? Pedir na empresa que você trabalha pra fazerem pra você, dizendo quanto que você ganha por semana. Se você ganha em cash, né? Se eles te pagam em dinheiro ou eles te pagam em cheque, né? Isso tem que estar explícito na carta. Aí, beleza. Aí, você vai no... Eles vão te marcar de novo um outro dia pra você voltar lá e levar esses documentos, né? Então... Aí, eu fui, levei esses documentos lá, né? Aí, a moça pediu só pra me aguardar em casa que ia chegar uma carta dizendo se eu fui aprovado ou não no programa, né? E aí, eu esperei por volta mesmo de duas semanas, chegou a cartinha em casa. Essa cartinha aqui eu vou mostrar pra vocês. A carta é assim, ó, né? Como aqui? É... É... Ela é... É... Digitada no computador, né? E aqui você tá falando. É... Aqui mostra quantas pessoas tem na família, né? O dia que você foi atendido no hospital. É... A data de expiração dessa carta, né? No caso, ela dura... Você pode usar os serviços... Ah, isso aqui é muito legal. Você pode usar os serviços do hospital durante um ano da data que você foi atendido a primeira vez, né? No caso, eu fui atendido dia 10 de setembro de 2017 e a carta vale até dia 10 de setembro de 2018, né? Então, durante esse tempo eu posso usar o hospital, os serviços do hospital e eu não vou ser cobrado por isso. Isso é bem bacana. Então, dependendo do problema que você teve, você precisar de novo do hospital, você vai poder ir lá sem problemas, sem ficar preocupado, né? Aí, nessa carta mostra também o quanto que você ganhou durante esse período, né? Durante o período lá. Porque eles perguntam, né? Tipo, quanto que você ganha por semana e eles fazem um cálculo base aqui, né? Porque tem um teto de... Um teto... Acho que até 60 mil dólares por ano que pode aplicar pro programa. Eu não tenho certeza, né? Eu tô chutando aqui um valor. O que mais que tem aqui? Se usou o Medicaid, né? Que é o programa aqui do governo, né? Eu não entendo muito bem desse Medicaid, mas eu não tenho, né? Esse programa, né? Então, aqui pra mim, assinalou não. E aqui, na última sessão, se foi aprovado ou não, né? Ah, no caso, a minha foi aprovada, né? Então, tem lá, blá, 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 que você foi aprovado, blá, 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 blá. Aí, pra usar o serviço do hospital, toda vez que você for no hospital, você tem que levar essa carta aqui, né? Pra eles poderem cadastrar lá e verificar no computador, blá, 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 que você tá no programa, né? Enfim, é isso. Uma coisa muito legal que eu não esperava aqui, que é tipo, uma coisa de país de primeiro mundo, é que eu tinha pagado, no dia que eu fui atendido, 50 reais só pela emergência, né? Só por ter que usar o quarto de emergência lá, né? Aí, então, eu paguei no meu bolso, em dinheiro, lá na hora, né? 50 reais. Tanto que eu tava até morrendo na hora. E a moça perguntando, ah, você vai pagar em cheque ou em dinheiro ou em cartão, enfim. E eu lá morrendo, que tipo, tinha que pegar minha carteira morrendo de dor, né? Anyway. Então, depois que você é aprovado, eles te devolvem o dinheiro que você pagou, né? No caso, eu paguei 50 dólares, né? E aí, eles mandaram o cheque de volta, tá aqui, ó. O valor aqui, ó, 50 dólares, né? Isso aqui é muito bacana, né? Tipo, eu nunca esperava que eles iam devolver o meu dinheiro, né? Tipo, é outra coisa aqui, né? Enfim, é basicamente isso, né? Esse vídeo aqui foi mais pra explicar como que foi no meu caso, né? Pode ser que em outros hospitais eles adotem alguma outra forma, né? No caso, esse aqui foi o exemplo do University Hospital, né? Que é o hospital aqui de New Jersey, né? O Hospital Universitário de New Jersey. Então, esse daí foi pra vocês terem uma ideia, né? E se de repente vocês precisarem, já tem uma ideia de como fazer pra aplicar o programa, né? E... E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezinho, beleza? E se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos, beleza? Eu sou o Neru. Muito obrigado por assistir até aqui. E... Tchau!